Ok gente, seja muito bem-vindo a mais essa aulinha, a gente vai continuar aqui fazendo nosso game de aventura em texto, o Texas Adventure E vamos continuar, a gente tem algumas coisas para fazer hoje aqui, que é o alinhamento, que eu adicionei mais algumas coisas, ajuda, a gente vai precisar botar uma ajuda também E o carregamento profile do usuário, a gente vai fazer isso aqui nessa aula, vai dar uns 20 minutos também A gente está fazendo com calma, não tem pressa, e é isso aí Me perguntaram já também, já me perguntaram sobre, que é como criar um pacer, que é onde é a entrada dos usuários e tal, onde ele vai digitando Dá para fazer em duas formas, um global ou um manual, que vai ficar repetindo o código Eu não vou fazer esse global, porque ele é meio complexo de ser feito, até para mim Então, dá para fazer, tranquilo, a gente consegue fazer, só que é muito complexo para quem está aprendendo Porque, imagina o seguinte, lá no Colossal Caves tinha Get Lamp, Get não sei o que Se for fazer em forma global, isso é um pouco complexo, porque vai ter que ter, envolve dicionário, envolve um monte de coisa Então, ele é um pouco complexo de ser feito Então, a gente vai fazer de uma forma manual, mas isso é mais para frente, eu só queria alertar, porque já me perguntaram sobre isso Ok, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma opção de ajuda Então, eu vou botar aqui, o 3, aliás, eu vou botar 4 aqui E o 3, ele vai ser a opção ajuda, tá? Ajuda aqui, ó A gente não vai criar essa ajuda agora Porque a gente não fez o game todo ainda, né? Ou pelo menos, não concluímos ele Então, eu vou alinhar aqui em cima, ó Lembra nesse loop for lá, que ele mostrava as opções? O sair tem que ser o 4, então eu vou botar antes dele A opção ajuda aqui, tá? E se a gente dar uma olhada aqui, ó, no nosso game Ó, ele já vai ter a opção ajuda aqui, tá? 3, ele já vem com ajuda Isso aqui eu vou fazer diferente Eu vou retornar para cima Eu não gostei disso aqui, por isso que eu botei alinhamento aqui, ó Porque fica feio dessa forma, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? É, deixa eu ver aqui Choice É, papapá Você precisa de adotar o nome E aqui ele para Continue Profile criado com sucesso Ó, ao selecionar aqui, ó Deixa eu ver aqui A gente vai ter que voltar para cima, tá vendo? Tipo assim, ele selecionou 3, ajuda Ele cai E apaga e faz tudo de volta Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse processo Esse loop while aqui Ele vai vir aqui para cima, ó Aqui no print, tá? Opa Vamos botar para cá, ó While True Do A gente só mudou ali O lugar, tá? E aqui, ó Eu vou dar um clear antes disso E por exemplo 3, ajuda Ó Tá vendo que ele fica sempre no mesmo lugar? Só que eu preciso dar um Fazer alguma coisa para O usuário Ver ali o que está acontecendo Então eu posso dar um slip, por exemplo, tá? Um slipzinho Ou eu não precisava carregar mais o... Mas daí fica feio, né? Ele tem que ser assim Então o que eu vou fazer aqui Eu vou botar lá para baixo É... Ó Só que eu vou ter que botar muito, cara Isso aqui é ruim Usuário já registrado Eu vou dar um slip aqui de uns 4 segundos Mais ou menos É... Aqui também Slip 4 segundos, tá? Então todas as entradas que é usuário já registrado Você precisa digitar o nome É... Eu vou botar de 4 segundos, tá vendo? Por exemplo, o novo profile Ó Você precisa digitar o nome Ele vai dar 4 segundos Ou até menos, ó Tá vendo? E ele retorna ali, né? Aliás, aqui ele vai continuar Aqui não precisa Aqui não há necessidade aqui, ó Ó Porque... Ó Aqui ele vai ficar envolvido em outro loop, tá? Eu preciso botar mais ou menos aqui, ó Nessa parte aqui, ó Slip 3 segundos, mais ou menos Deixa eu remover o meu profile lá E vamos criar de volta No meu profile Ó Slack Jeff Deixa eu ver aqui Profile Slack Jeff criado com sucesso Ele deu um time E retornou pra cima Ok Agora eu dei que carregar o profile E ele vai começar a carregar o profile, tá? Ele vai ser a opção Como a gente sabe Número 2 pra carregar Ou seja É pra... Pra já ter um... Tem um usuário registrado Ele quer jogar Ele já vai apertar o número 2 ali E já era, tá? E a gente vai fazer aqui o carregamento Deixa eu botar pra baixo aqui Pra ficar mais alinhado E a gente vai começar aqui Ok? Primeiro passo que a gente tem que fazer aqui A gente precisa carregar esse profile, tá? Mas a gente precisa fazer uma série de verificações Para não ter erro Por exemplo Primeira coisa Esse profile existe Desse usuário Né? Ele vai primeiro Ele vai listar todos os profiles ali Que existentes Entenderam? E aí o usuário vai apertar Por exemplo Eu quero o usuário Slack Jeff Então ele clicou o número 1 E ele vai carregar o profile Ele vai ter que fazer uma série de passos Ele vai ter que ver se esse profile existe Ele vai ter que ver o que que existe Ele vai ter que fazer essa série de passos aí Primeiro passo Pra não ter uma cagada nenhuma Né? E não pra... Como a gente vai puxar esses profiles existentes? Por exemplo aqui, ó Eu vou criar um outro profile Aqui só pra vocês terem uma noção Vou botar Jeff aqui, ó Tá? Beleza? Profile Jeff criado com sucesso Eu acho que esse time tá até muito ruim, né? Vou botar de 2.5 aqui, ó Tá? E ok Primeiro passo Eu preciso entrar Onde tem esse diretório aqui? Ele tá presente Em profile, correto? Então eu vou entrar até esse diretório Tá? Porque o... O base do programa vai tá rodando aqui Né? Então ele vai entrar dentro desse diretório Fechou? Então vamos lá Será que eu dou um CD? Não Eu vou dar um push D, tá? Que ele vai empilhar ali os diretórios que eu vou entrando Então qual é o diretório? É o profile Ele vai entrar lá E aqui, ó Vou redirecionar ambas saídas STD, é... STDOUT e STDER Pra DEVNULL, tá? Ele vai entrar lá dentro E ele vai dar um loop for lá For X Vou botar X a variável E o asterístico, tá? O que que é o asterístico aqui? Esse asterístico é... Ele vai... Qualquer coisa Qualquer nome Ele vai imprimir pra mim E eu vou dar um eco aqui, ó No X Tá? Beleza? Vamos ver aqui Aqui ele não vai aguentar, né? Aqui ele não vai aguentar Deixa eu ver se ele vai aguentar aqui Ó, o logo aqui que aconteceu Ele voltou Aqui eu vou ter que dar um POPD Daí O que que é o POPD? Ele como tá empilhado Ele já sabe que... Deve voltar pro último diretório Voltar do último diretório que eu vim, né? Então ele vai voltar Vamos ver aqui, ó Aqui ele tá... Tá vendo, ó Ele carregou os profiles Ó, ele fez o carregamento Só que ele já limpou Então tem que segurar isso aí, tá? Então eu vou dar um read aqui, ó Só pra segurar Beleza? Dois e tá lá Ele carregou os profiles, tá? Fechou? Bem tranquilo, né? O que que a gente vai fazer agora? Deixa eu botar um P aqui E vou botar já Selecione o profile Aqui Profile Tá? Vamos ver lá Aí, ó Selecione o profile Aqui eu vou dar Um barra N Deixa eu botar aqui pra carregar Esse backslash, né? Conseguir carregar Selecione o profile Ok Então é a mesma história daqui, ó Ele vai ter que incrementar Com... Em ordem aqui, né? Com números e tal Então agora eu vou ter que usar Aquela mesma... Aquela mesma variável Ink, lembra? Eu vou usar de ink de incremento aqui Eu vou usar aqui Aqui dentro, ó Ink Recebe zero, tá? Ele vai começar com zero E aqui eu vou incrementar Ink Opa É... Ink mais um Tocada passada Ele vai carregar o mais um Poderia usar o let aqui também, tá? Mas eu prefiro dessa forma Que é mais leve Let eu vou botar aqui, ó Ink, tá? E ele já vai carregar Carregar profile Aí, ele já carregou Deixa eu dar um espaço aqui também E esse ponto profile Nada a ver, né? A gente vai pegar E vai cortar esse ponto profile aí É... Vamos ver aqui, ó A gente vai fazer o corte Então, x recebe X E eu vou cortar O ponto profile Vamos ver se vai assim por nada Vou trocar, na verdade, né? Vamos ver se vai assim Aí, ó Já tirou o ponto profile, tá? Porque ele não precisa mostrar isso pro usuário, né? Ele só precisa mostrar o nome do... Do que que tem pra carregar lá, tá? Um outro problema seria Se não existisse nenhum profile Quer ver? Ó, eu vou remover E vamos ver o que que vai dar Ele vai mostrar o asterístico, eu acho Ó lá, ó Entendeu? Então, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer aqui também Mais um... Cortando Vou botar aqui Cortando ponto profile Eu vou ter que pegar E botar antes de tudo aqui, ó Quer ver? Vou usar uma expressão regularzinha Bem simples, tá? Se x Essa expressão regular bater com qualquer coisa Aliás É... Com isso aqui Eu nem preciso Nem preciso usar a expressão regular Vou usar assim Se x for igual a asterístico Então, continue Ou não, né? Deixa eu ver aqui É... Não preciso continuar Eu vou mandar uma mensagem Uma mensagem aqui Eu vou botar um if aqui Vou botar um if assim Por que tu usa if, Jeff? Não só o teste Porque a mensagem pode ser long e tal O bloco Então eu prefiro usar um if, tá? Vou botar aqui, ó Nenhum profile encontrado Tá? Vou dar um sleep aqui De 2.5 segundos também E dou um... Deixa eu ver Um continue não vai dar Vou dar um break aqui, tá? Ele vai parar e vai voltar lá pra cima Nenhum profile encontrado Vamos ver agora de volta Nenhum profile encontrado Agora já sumiu que ele... Ah, aqui Ele continua no profile Era pra ter dado um break aqui Deixa eu ver Porque ele vai estar aqui embaixo, né? É... O est ele vai sair fora Deixa eu até verificar aqui O profile encontrado O est ele cai fora Aí, ó Preciso achar uma outra forma aqui Deixa eu ver Só se eu botar Vou fazer o seguinte Pra não fazer muita gambiar, tá? Então se for aqui Eu vou ativar umas chaves aqui, ó Quer ver, ó? É... Vou botar aqui Key profile, tá? Então ela vai ser igual a off Vou botar igual a off Por quê? Ou igual a... É, vou botar off O que vai dar? Se nenhum profile for encontrado Ela vai botar igual a off aqui Ela vai ligar essa variável Pra gente usar aqui embaixo no read, ó Tá vendo, ó? E vamos usar aqui Se key profile for diferente, tá? For diferente de off Então... Então ele vai usar esse read aqui, tá? Só isso Se ele for igual a off Ele não vai mostrar nada Ele só vai mostrar a mensagem E vazar, né? Else, né? Se ele for ali igual É... Deixa eu ver aqui É, não tem loop não Então não vai precisar do else É só isso Que eu vou precisar mesmo Aí, vamos ver Nenhum profile encontrado E ele vai retornar pro menu principal Entendendo? Esse é o conceito de chaves Basicamente isso Vamos ver aqui Vamos criar agora um novo profile Vou botar slack de f Profile de slack de f Credo com sucesso Ok, carregar profile E ele já mostrou ali O meu usuário, tá? E quanto mais usuários eu adicionar Jeff, ó Pedro Ele vai carregando os profiles, né? Ó Ele vai adicionar lá os profiles E é só chegar e... E adicionar, né? E lembre-se Se eu pegar e botar como um novo usuário Ele já vai falar Ó, usuário já registrado, né? Já existe Ok Até agora, tudo certo Deixa eu botar aqui, ó Um comentário Carregando Carregar Profile, tá? Ok Vou botar 2.2 aqui Eu vou baixar esse slip Pra ficar, não ficar tão lerdo, né? 2.2, aí tá bom Ok, ele vai mostrar aqui Eu seleciono o profile E a gente vai fazer o que agora? Aqui se pode pedir Depois eu vou ver A gente vai precisar fazer um negócio aqui, ó Nesse read, tá? Aliás, precisamos fazer em outra coisa aqui, ó No link mais um É... Pra ir registrando A gente vai ter que usar Uma array, tá? Vou botar the profile aqui, ó Igual Vocês já vão pensar Vocês já vão saber o porquê, tá? The profile igual a... Aliás, peraí Vou já mostrar agora Ó, quando eu carregar o profile Eu vou apertar 1 Por exemplo Eu quero carregar o 3 O slack de F Pô, entrei com 3, tá? Ó, entrei com 3 E como eu vou saber qual é o 3 ali Equivalente? Eu preciso registrar isso aqui 3, a gente já sabe que equivale ao slack de F Só que isso é aleatório Porque 3 pode ser slack de F E aí se eu excluir o Pedro ali, por exemplo O slack de F vai valer a 2 Né? E se eu excluir o Jeff O slack de F vai ser 1 Então eu não vou ter controle isso aqui Eu vou ter que fazer o quê? Uma array pra pegar sempre É... Esses dados, né? Então ele já sabe Que nessa passada 3 é slack de F Entendeu? Pra conseguir carregar o profile Então basicamente eu vou adicionar aqui, ó Mais um Papapá Ele já vai imprimir E eu já vou adicionar aqui, tá? Deixa eu ver The profile É... Vou criar array aqui Inc Recebe O valor ali X, tá? Entenderam? Então aqui ele vai ficar registrado nessa array Ó E eu vou dar um echo aqui E depois um est Só pra você estender Então, ó Só pra você estender aqui, ó O usuário selecionado Foi E eu vou botar aqui, ó É... É... The profile The profile Eu vou botar number aqui, ó Number, tá? E aqui dentro da array Ele já vai saber Number Number 3 Então ele vai pegar The profile aqui em cima E qual é o número equivalente? Número 3 Papapá Ele imprime, tá? Vamos ver aqui Ele vai fazer o carregamento Carregar profile Número 3 Ó O usuário selecionado foi Slack Jeff Tá vendo, ó Número 1 Foi Jeff Número 2 Pedro Agora se eu remover o Pedro Por exemplo A gente sabe que já vai mudar, né? Ó O Slack Jeff foi pra 2 Ó Ele já sabe aqui que é o Slack Jeff Tá, tá, tá Ele vai conseguir carregar, tá? Entenderam? Bem simples, né? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai carregar Esse profile, tá? Vou usar o source pra isso O source ele vai trazer o profile do usuário Do usuário pra dentro desse programa Então vai ficar carregada aquelas variáveis Essa é a ideia, tá? Tranquilo? Souser Eu vou botar aqui Antes disso Aqui não vai precisar Porque já vai existir Mas eu vou botar o seguinte Profile Vai ter que ser assim Profile Barra Eu vou botar aqui O nome do usuário The profile The underline profile E aqui é um number, né? Ok Ele vai fazer o carregamento E eu preciso adicionar aqui Ponto profile Ok? E aqui ele faz o carregamento Se eu dar um eco aqui Eco name, por exemplo Lembra que tem lá na variável? Aqui ó Cat profile Slack Jeff Ó Name, room e story Então name A sala é room Aí ele vai fazer o carregamento Ele carregou o profile do usuário Né? Vamos ver aqui Carregar profile Do Slack Jeff Beleza Ó Não existiu porquê A gente tem que retornar aqui Antes de tudo Deixa eu ver No popd Ele não retornou Então ele já está lá dentro Ele já está lá dentro do profile Então eu não preciso usar isso aqui O popd Depois eu vou ver onde eu vou botar Mas ele não vai Ele já está lá dentro O logo não foi encontrado Porque eu tirei o popd Mas ó Slack Jeff Opa Slack Jeff E a sala é zero Tá? Então ele já carregou ali O profile do usuário Entendeu? O name e a sala aqui Ó Sacaram? Sacaram? Então basicamente é isso Cara Ele carregou Deixa eu botar aqui Carregando Profile do usuário Isso aqui é só um menu Né gente? Vai ter algumas aulas Ainda aí Fazer uma coisa Mas depois é rápido Tá? Essa é a A parte mais crítica Assim de fazer carregamento Criar e tal É um pouco mais crítico Ele vai fazer o carregamento aqui Ok? Aqui embaixo Aqui sim Eu vou dar um popd Porque ele precisa retornar Né? Ó Aqui ele está no loop Na verdade Aqui eu vou dar um popd Ele está no loop aqui Ó Então quando carregou o profile do usuário Eu já retorno para o diretório E dou um break Parando O loop principal Por quê? Porque não precisa mais Ele já vai carregar O usuário aqui E já era Tá? A gente fez todo o passo a passo Vamos ver se falta mais alguma coisa Aqui para ficar mais Mais concreto Né? Para não ter falhas Entendeu? Ó Aqui a gente poderia botar Se existir o profile Então carregue Né? Ó Posso botar aqui Pra não ter erro A gente sabe que existe Porque ele já puxou Então uma coisa a menos Aqui no sourcer Aqui eu vou precisar Eu vou usar um if Aqui no sourcer mesmo Tá? A gente já sabe que o if Ele verifica o status de saída Né? Ó Então o que que acontece aqui? Eu estou negando Se o sourcer O comando sourcer falhar Então eu vou mandar uma mensagem Então eu vou ter que dar um est aqui Est1 Tá? Não pode continuar isso aqui Entendeu? É Ou não Ou eu posso simplesmente pegar Deixa eu ver É E dá um continue Vamos ver aqui Aqui não vai ser Meio difícil acontecer Mas Mas vai que não carregue Né? Deixa eu ver aqui Ó The profile Number Ponto profile Não foi carregado Tá? Eu vou dar um sleep aqui 2.2 segundos E ele continua o loop Vai lá pra cima Pro loop principal Tá? Beleza? Galera Tem gente que vai falar Porra Tu não tá colorindo Nem nada Calma cara O principal é criar Todo o ambiente Né? Isso eu sempre falo Cria a estrutura do programa Pra depois fazer É... Purpurinada Cara Né? Tem que fazer assim Porque senão Fica uma merda Você ir fazendo O negócio é fazer tudo Primeiro A estrutura A base E depois você botar A purpurina Não adianta pegar Tipo um carro Galera Como que cria um carro Os caras não chegam É... Botando ar-condicionado Antes do motor Antes do chassi Entendeu? Tem que fazer com calma Primeiro o chassi Depois eles adicionam O motor Depois eles vão adicionando Tudo com calma E tudo com passo a passo Aqui é a mesma coisa Vamos primeiro criar isso Ó Ele vai continuar Ele vai parar aqui E ele já sabe Que tem que Deve carregar Tá? Feito isso Esse menu principal Eu preciso carregar História Entenderam? A história Então a história Vem aqui ó História Vem aqui Tá? Mas ele vai ter que fazer Agora um Um teste Né? Deixa eu mostrar aqui Primeiro Carregar profile Do Isaac Jeff História vem aqui Tá vendo? Então ele carregou Profile Tudo certinho Né? Do usuário Isaac Jeff E agora a gente já consegue Ir mexendo Nesse profile Do usuário Tá? Ele já tá carregando E já é A gente consegue já ver Lembra que eu tinha Aqui o history A gente criou Uma variável Chamada history Ali ó Então tem que ver Se a história Precisa ser contada Tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer Essa verificação Se history Que é essa variável Aqui History Né? For igual A 1 Tá? Eu vou botar assim Porque se eu botar Eq Pode ser que decagado Pode ser que o usuário Altera Eu vou botar igual A 1 aqui Tá? Não dá erro É menos sujeito A falhas Se for igual A 1 Então Ele tem que contar A história Ó Contar a história Tá? Se for igual Ele vai ter que contar A história Então a gente vai pegar E vai começar A contar a história Aqui Qual que é a história? A história Do jogo em si Tá? Não tem essa história ainda Mas eu vou botar um eco aqui Ó A história Do jogo Vem aqui Tá? Depois que rodou Essa história aqui O que que eu vou fazer? Eu vou ter que alterar Essa chave aqui History Entenderam? Eu vou ter que alterar Por que eu vou ter que alterar? Porque Cada vez que o usuário Carregar o jogo Ele não precisa mais ficar Vendo essa história Né? É só uma vez Ele vai ter que ver A história do jogo Já era Então eu vou ter que alterar Essa chave Vou ter que alterar Vou ter que desligar Essa chave Eu vou ter que alterar E passar pra zero Tá? E aí depois Ele nunca mais vai pegar Essa história Tá? Eu vou deixar eu botar Até aqui embaixo A história Não foi contada Só pra vocês terem uma noção E a gente encerrar aqui Pra isso eu vou usar o que? O sede por exemplo Tá? Eu vou substituir aqui Ó Vou botar com arroba Substituir o que? O history History Qualquer coisa Deixa eu botar aqui Com aspas duplas Tá? Qualquer coisa Por history Igual A zero Tá? E onde ele vai pegar? Ele vai pegar De profile Que é o diretório O nome do usuário Que a gente já tem carregado Agora Lembra que já tem carregado O profile do usuário? A gente vai Já tem aqui carregado Nome do usuário Ponto profile Ele vai alterar isso aí Tá? Aqui ele vai só mostrar na tela Né? Aqui deixa eu até comentar Aqui Ele vai mostrar na tela Só pra gente entender Ok? Ó Dois carregar Dois slack jeff Ó lá History Foi alterada a chave Não foi alterada Ele só printou Pra alterar Eu tenho que usar no cd Opção menos i Tá? Isso aqui pode ser mais pra frente Usado em outra coisa Mas a ideia desse jogo Como eu falei É pra iniciantes Pra o cara aprender um pouco mais Como funcionam as coisas Você vê que não é difícil fazer Tá? Fechou? Então agora ele vai alterar E a história nunca mais vai ser contada Cara Só se o cara ir lá E alterar essa chave Perceba que A chave history tá igual A Deixa eu ver como que tá aqui Opa Tô abrindo vários Simples Skin Record Deixa eu ver como que tá aqui 24 minutos A gente já tem que encerrar Porque no máximo é 30 minutos Isso aqui Senão fica muito grande Olha só É Agora ele vai alterar Tá? Então ele vai contar a história aqui É Criamos na próxima Aula Tá? A gente vai criar na próxima Na próxima aula eu vou ter uma historinha aqui Pra De exemplo Que agora eu não tenho Né? A gente tá criando só a base do jogo E aí ele vai alterar Alterando A chave History Ok? Vamos ver Dar uma olhada lá Carregar profile Do Slack Jeff Ele vai contar a história Ó A história do jogo Vem aqui Criamos na próxima aula Tá? A história não foi contada Porque Aqui eu botei só pra vocês Terem uma noção Ó Agora A chave tá Ó lá Não parece mais a história do jogo Entendeu? Agora só tá aparecendo Essa frase aqui Porque ele fez a verificação Se for igual a 1 Então conte a história Se não A gente já sabe que foi Já passado para o usuário Ele não precisa mais ver Essa história de início Sacou? Então basicamente A estrutura é essa E do início Né? Agora a gente A gente já pode A gente vai parar por aqui Pra fazer a próxima aula A gente vai contar a história Aqui né? Do joguinho E vamos começar a carregar A primeira sala do jogo Né? Que é onde vai começar Todo Todo o processo A gente vai criar o Pacer Já lá Pra vocês verem como funciona E as salas vão começar A ser criadas Na próxima aula Tá? Eu já vou ter história Aqui na próxima aula Pra gente começar A desenvolver esse jogo melhor Né? Então se você gostou Curte o vídeo Se inscreva aqui no canal Que é um canal de Shell Script Também Programação em Shell É... Não esqueça dos meus cursos SlackGF.com.br Que eu ensino a programar Em Shell Script Uma aula básica lá Um curso básico De 36 horas Cara 36 horas de Shell Script Tá? E tá bem barato O pacotão Dá uma olhada lá SlackGF.com.br Até a próxima aula Que a gente continua O nosso joguinho Um abraço a todo mundo Fica com Deus E até a próxima Fui!